Salve galera, sou formado Tintino Mais um tutorial pra vocês aí, tá? Antes de mais nada, galera, deixa aquele like aí no vídeo Se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar outros tutoriais Esse tutorial, galera, é um movimento de floreio, tá? Então é necessário que você saiba fazer macaco e a queda de rinho Caso você não souber fazer algum desses dois movimentos Eu vou deixar na descrição do vídeo tutorial desses dois movimentos aí, beleza? Então, quero deixar claro também, galera, que eu vou gravar esse vídeo sem o uniforme da capoeira, tá? Porque aonde eu estou aqui, eu não estou com o uniforme, tá? Eu estou no trabalho e no horário de almoço eu resolvi fazer um treininho aqui E resolvi gravar um vídeo pra vocês, beleza? É um movimento que eu tô treinando aqui e resolvi gravar pra vocês aí, beleza? Espero que vocês gostem, é um momento bem simples, vem de boa pra vocês Que já domina o macaco e a queda de rinho, beleza? Então, mais um tutorial aí pra vocês estarem treinando na casa de vocês aí E é isso aí, bora lá pro tutorial Então, galera, o movimento vai se iniciar, né? Um passo um aí, melo de frente com a negativa, tá? Eu vou fazer a melo de frente e vou entrar na negativa Reparem, galera, quando eu entro na negativa A perna que tá no apoio, eu dou um pulo, ó Um salto pra entrar na negativa, tá? É um momento fazer um efeito aí bem bacana, beleza? Melo de frente, dou um salto, negativo Pega o primeiro passo pra passar pro segundo passo aí No segundo passo agora, a gente vai continuar o movimento, tá? Depois que a gente entrar na negativa, a gente vai fazer o rolê, macaco e a queda de rinho, beleza? Vou fazer o passo um, melo de frente com a negativa Agora eu vou fazer o rolê e vou voltar no macaco No meio do movimento do macaco, eu vou entrar com a queda de rinho, ó Tá vendo? Aí eu vou subir, beleza? Então, um movimento bem top aí pra vocês estarem treinando na casa de vocês aí Você que já domina o macaco e a queda de rinho, beleza? Vou fazer de novo, melo de frente Negativa, faço o rolê, volto no macaco, no meio do muito macaco, queda de rinho Então, esse foi o tutorial aí, desse movimentinho de flor aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo, galera Se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar outros tutoriais Divulgue esse vídeo, galera, nos grupos de whatsapps que vocês têm aí de capoeira Divulgue aí pra galera da capoeira aí E é isso aí, valeu e até a próxima! Tchau, tchau